Eu tô comendo todo mundo, e me é fiel que se foda Que se foda, que se foda Nós tá comendo as de 18, pegando até coroa Que se foda, que se foda Hoje vim, vai ficar de 4, o bloco todo empurra a rola Que se foda, que se foda Passando a pique, todo mundo comendo a buceta toda Que se foda, que se foda Que se foda, que se foda Que se foda, que se foda Eu tô comendo todo mundo, e me é fiel que se foda Que se foda, que se foda Nós tá comendo as de 18, pegando até coroa Que se foda, que se foda Pode vim, vai ficar de 4, o bloco todo empurra a rola Que se foda, que se foda Passando a pique, todo mundo comendo a buceta toda Que se foda, que se foda Passa essa nova de ART Passa essa nova de ART Que se foda Que se foda Que se foda Passa essa nova de ART 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 Passa essa nova de ART